São três e meia da manhã, estou aqui na 23 de maio, já chegando na Rota e hoje uma missão muito especial, acompanhar o trabalho que a Rota vai fazer em Presidente Menceslau tendo em vista a divulgação da mídia, um plano de fuga do Marcola são quatro dias que irei acompanhar detalhadamente todo o trabalho da Rota em Presidente Menceslau, vamos acompanhar oração, cinco e dez, então está saindo do VTA, cinco e dez da manhã na caminha de Presidente Menceslau senhores, bom dia, bom serviço, Deus abençoe a nossa saída, nossa volta, principalmente chefe, duzentos reais, cartão do banco, eu, funcional, CNH se cansar, se não quiser revezar o volante aí, sem novidade então vamos ver, vamos lá, gente, dois acidentes, dois acidentes, setenta e dois reais . . . . . . Está informando, rota 4, comando 10, comando 10, comando 10. Já vai pelo cara, já. Bom dia, excelente serviço, rota 4, comando 10, o promotor de rota doutora, que foi da 5 delta, a 5 e 10. Está com a policiaia, tem certo? Não, para não. Vou deixar aqui o relatório. Bom dia, rota 4, estou com 176 cartões. Bom dia, excelente serviço, que Deus acompanhe de sempre. Estou com 100 reais. Bom dia, bom serviço, cartão do banco, 120 reais. 140 reais. São vários pedágios. É. Passando pelo primeiro pedágio da Castelo. . A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É a mesma coisa aí, vamos fazer direita aqui Eu fiz outro caminho, mas é a mesma coisa Tá saindo no mesmo lugar É, nós vamos Surrado 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 É isso aí, Elias É isso aí, chegamos É, chegamos Bora, chefe Ô louco, chefe Tá levando aí Aí sim Vambora Tá levando Olá, papi Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Elias, você vai dar o RDD e vai pro... É... Vê papel 1? Você vê como é que é? Elias, depois você manda foto pra mim lá. Manda, manda sim. Você tá com sinal do WhatsApp aí, né? Tô. Ah, então... Já te manda. O que? A capa do DVD, que aparece aqui. Ah, é? É. Ah, brincou. Estão falando? Olha, eu só assisti... O que você... O que você te mandou? Oi. Só assisti aquele pedaço, não? Só a introdução. Não, você vai se surpreender. Parada aí. É, não no ocular, né? Benitenciária. É. Tô, por que você tá imitando o pavão, né? Burro. Não quer, andando com a zaquinha? Já fez zoca? Fica imitando o pavão e aquele... O avestruz lá. Chega aí, você fala... Pô, o que fizeram com o carro, né? O que fizeram com o carro, né? O que fizeram com o carro, né? Chegou bem, velho. É. Ele veio imitando um burro e saiu... Saiu imitando um pavão, cara. Não, que foda. Fica parado sem fazer nada aí. Eu tenho que dormir. Eu não consigo ficar parado. Não? E aí, o que vai ficar por aí? Ah? Não. Não vou Missionar. Fica por aí. Ao contrário? Do jeito que dá para as portas, fica aberta, né? Olha aquela aqui, olha! Espera aí! Espera mais! Espera mais! Espera mais! Espera mais! Espera mais! Espera mais! Não, não! O problema é o sol de frente! Espera mais! Vamos fazer! Espera mais! Espera mais! Espera mais! Espera mais! Porta aberta? Não! Porta fechada! Melhor! Porque ficou no jeito de pegar os dois! Os dois rodam! Hoje eu vou tirar com o seu! Espera aí! Espera mais! Eu vou fazer isso aqui! Espera mais! Vamos fazer isso aqui! Bom, pessoal, cheguei aqui em Presidente Wenceslau, são exatamente 5 horas da tarde. Esse aqui é o alojamento que disponibilizaram, então a gente tem beliches, tem uma cama, uma outra beliche. Estou exatamente dentro da penitenciária de Presidente Wenceslau. Então aqui é um alojamento onde ficou o comandante da rota na última visita. E aqui são os carros e aqui a muralha do presídio. E aqui é o presídio de Presidente Wenceslau. Exatamente aqui é que eu vou dormir essa noite. Na verdade, esses dias, né?